Aí rapaziada, Março chegou e o Gão tá aqui rapidinho só pra lembrar pra vocês de utilizarem e indicarem o cupom ICA lá na Growth. O cupom ICA tá estourado lá na Growth e aqui vocês tem toda a linha de suplementação, cara, acessório pra treino também, velho. Então dá uma passada lá, tem um link aqui na descrição. Agora deixa eu contar uma novidade pra vocês. O cupom ICA, galera, agora tá presente também no site da Mutretos, cara, que é a marca de roupa que veste o Gão. E lá vocês tem, além de toda a linha Bodybuilding Lifestyle, vocês também tem a linha de bermudas pra quem compete na Men's Physique. Então vou deixar o link da Mutretos aqui embaixo. Dá uma passada lá e confere. E aqui o cupom é ICA10. Você não pode ficar de fora, utilize o cupom ICA10 e ganhe descontos no site da Mutretos. Confere lá. E aí vem ele, rapaziada, Diogo Montenegro fazendo sua apresentação inicial aí no Arnold Classic. Ele que é um exímio posador, né, cara? Observe aí como ele conseguiu preencher muito o físico. No dia de ontem existia uma dúvida se ele ia conseguir preencher esse físico, né, que ele tava bem flat, mas foi o que ele falou. E ele conseguiu, ó. Trouxe ombros bem pronunciados, cara. Eu acho que vai ser a melhor versão do Diogo. Ó, o oblíquo muito marcado, bem vascularizado, peitoral fibrado. Que físico sensacional do Diogo. Até o momento, apesar da qualidade da transmissão não ser das melhores, mas tem me agradado demais. Vamos ver aí o que ele trouxe na dorsal. Ó, muita largura, vitempro acentuado, bem espesso, deltóide posterior marcando. O trapézio muito bom, músculos escapulares ali, bem demarcados, ó. Muito bonito, cara. O Diogo melhorou. É um V-Taper sensacional. Aparentemente o melhor Diogo da vida, cara. Parabéns demais, Diogo. Um show de apresentação. E aí, chegando pro palco agora o brabo Champs, cara. Ele que vem pra redenção aí, né, depois de um Mr. Olympia que não agradou nem a ele, nem a seus fãs. O Kaique traz aí essa que pode ser a melhor versão da sua vida. Grande, seco, cheio e denso. A imagem tá ruim, né, a pintura do Kaique ficou escura, então isso deixa muito ruim. A gente não consegue ver o abdômen, mas dá pra ver que ele tá bem largo, o peitoral tá bem fibrado. Não tem tanto pronunciamento de ombro ali quanto o próprio Diogo, então talvez isso possa ser um problema pro Kaique. Muito espessura de dorsal, porém não tem como ver detalhe aí, né. Não tem como ver detalhe, mas dá pra ver que ele tá bem seco. Parece que conseguiu trazer um físico bem cheio dessa vez. E assim, quando comparado ao físico do Olympia, mesmo a imagem não tanto das melhores, já dá pra ver que é um Kaique bem melhorado. Parabéns aí pro Champs. E aí, representando o meu Pernambuco, cara, Vitor Chaves com o físico melhorado. Cara, a linha desse cara é muito bonita, né, velho? Ele trouxe o peito bem cheio dessa vez, ó. Parece que melhorou ali com relação ao peito também. A arbitragem do Olympia pra cá pediu um pouco mais de deltóide. Parece que ele conseguiu colocar, mesmo tendo aí provavelmente só 10 semanas, né, cara. Então, um período muito curto de tempo pra trabalhar. O Vitor sempre se destacou por isso aí, ó. Dorsal larga, espessa, com o V-Taper acentuado, né. Então, por isso, ele é um atleta aí fenomenal, porque ele já sempre teve essa dorsal muito legal. E agora tem batido aí em pontos como peitoral e ombro pra conseguir ir aí ainda melhor. Muitos parabéns, Vitão. Excelente apresentação. E olha ele aí, rapaziada. Sorrindo, tranquilo. O Erin Banks vem pra defesa do seu título, que ano passado ele venceu, né, cara. E vamos ver aí. O Erin Banks, cara, ele é um atleta excepcional. A única crítica que muita gente, principalmente aqui do Brasil, tem pro Erin Banks é sobre seus ombros, cara. E não importa se ele construiu esses ombros com qualquer outro tipo de coisa ou se foi no treinamento. A questão é que fica um pouco desproporcional e isso desagrada as pessoas. Mas vejam como ele tem uma parede abdominal muito pronunciada. O oblíquo marca muito de frente. O peito dele é um peito redondo, cheio. E de costas, cara, ele mostra o porquê ele tem dominado o Amens Fisic. Observa a expansão dessa dorsal desse cara. Ele é extremamente largo. E observa também a espessura. O quanto ele é largo no sentido de grossura das costas. Ele é largo assim. Ele é largo assim em grossura. O cara tem detalhe. O único detalhe aí que talvez desagrade o público é mesmo esses ombros dele aí. Que acaba meio que quebrando o que seria uma proporção perfeita. Mas aparentemente os árbitros se agradam com isso. E o Erin Banks foi campeão do Olympia ano passado. Foi campeão do Arnold e vem para defender seu título. Parabéns aí para o Erin Banks. E olha o homem aí, cara. Edivan Palmeira trazendo um fisco agora bem superior ao fisco do Mr. Olympia. Pelo menos em peso, rapaziada. É claro que não tem como ter aí a percepção real da condição do Edivan. Mas provavelmente vai ser uma baita condição. Observa como ele contrai os músculos ali. Mostra muita fibra, né? O Edivan que tem essa característica de ser extremamente denso, cara. Observa como a dorsal dele abre muito aí no nosso lado direito. Como o ombro dele está bem pronunciado. Ele está com o oblíquo bem marcado. Eu acho que são características que chamam muita atenção na mesa. O oblíquo, o ombro, a dorsal. E o Edivan aparentemente está trazendo isso, cara. E ele pode agradar muito os árbitros. Quem sabe até figurar ali num top 2 da vida, cara. Ele que melhorou muitas costas, ó. Trazendo mais expansão aí. E também um pouco mais de espessura, né? Mais músculos como um todo. E trazendo um físico aí bem condicionado aparentemente. Apesar da dificuldade através do pay-per-view. Eu enxergo aqui um Edivan bem seco, bem denso. Com bastante vascularização ali nos oblíquos principalmente. O que dá a entender que é, sim, um melhor Edivan. Tão seco quanto e mais pesado. É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui a formação do Force Callout. E vamos ver quem é que vai estar nesse Force Callout, tá? Ó, inicialmente aí os árbitros pedem aí Diogo, Kaique, Vitor Chaves, Erin Banks e Antoine. Cara, uma surpresa aí o Edivan fora desse Force Callout, cara. Uma surpresa, ó. Surpresa o Edivan fora do Force Callout. One, two, first, please. Sweet, please, ó. Diogo tomando o lugar do Kaique, Erin Banks no centro do palco. Vitor Chaves muito confiante com o V-Taper ali, muito bom, cara. Temos aí três brasileiros entre os cinco. Entre o top cinco da Mainz Fizik. O Diogo sempre com a pose armada ali. O V-Taper super acentuado. Enquanto o Erin Banks ele monta e desmonta a pose durante várias vezes aí. A gente ainda consegue observar que o Erin Banks é um cara que tem mais ombro entre todos aí. Ó, os árbitros pedem pra afastar. O Erin Banks é muito mala, né? Então ele fica gritando logo aí com todo mundo, ó. Afastou todo mundo. Ó, o Vitor Chaves ali bem, bem largo também. O Erin Banks é uma máquina de largura. O mano da direita ali também bem largo aqui em cima. O Diogo também com a dorsal bem pronunciada. E os trapézios pra esse centro vão dar um pipoco. O Kaique também trouxe um conjunto excepcional. E por enquanto a gente tem Erin Banks no centro do palco. Dividindo ali a segunda e a terceira posição, Diogo e Vitor Chaves. Antoine e Kaique dividindo a quarta e a quinta posição. Mas os árbitros pedem mais um confronto aí, galera. É aquela coisa, né? É o mais alto nível da Mainz Fizik no mundo. Então todo detalhe conta, cara. O mano aqui ele consegue uma expansão muito boa. Melhor que a do Vitor Chaves. Mas parece que o Vitor Chaves tá um pouco melhor condicionado. O Erin Banks tá muito escuro, como vocês podem ver. O Diogo a gente vê os trapézios explodindo. E o Kaique também, cara. O Kaique parece que chegou aí bem cheio. Ó, 3-5, sweet please, né? Aí o Antoine ganha ali a posição do Vitor Chaves. Talvez aí pela expansão que ele consegue de costas. E vamos ver se vai haver alguma alteração entre Diogo e Erin Banks. Que é a nossa maior expectativa, cara. Olha como o ombro do Diogo tem chamado atenção. E isso acaba que readeca o Diogo dentro daquilo que a categoria aparentemente quer. Mas o Banks realmente é bem diferente. Olha como o ombro dele é um destaque muito grande no físico de frente. E acaba, né? Que talvez essa seja a chave. Porque eu particularmente prefiro o físico do Diogo de frente. Acho mais bonito. Acho mais largo de frente. Então, é isso. Erin Banks domina o centro do palco. Antoine e Diogo dividem a segunda e a terceira posição. E olha só. O Erin Banks cumprimentando o pessoal sem cumprimentar o Diogo. E aqui temos a confirmação. Essa é a briga pelo título. Os árbitros pedem Diogo Montenegro e Erin Banks num confronto direto. E, cara, olha como o físico do Diogo é muito agradável, né, cara? Muito legal mesmo. O Diogo não fica pra trás de frente. Eu diria que o Diogo até vence essa pose de frente. De costas, o Diogo também não fica muito pra trás. Mas o Banks me parece ser um pouco mais largo, né, cara? Parece que a dorsal dele é mais larga. Ele tem seção mais baixa. Os dois têm um V acentuado. O Banks tá muito escuro, então não dá pra falar muita coisa sobre ele. O Diogo a gente já vê os trapézios explodindo. Ali o V bem acentuado. O Banks tem ombros maiores do que o do Diogo. Cara, um confronto de altíssimo nível, cara. O Diogo muito próximo ao Erin Banks. Eu diria que o Diogo não tá muito pra trás. E que se o Erin Banks vencer esse show, talvez seja por mínimos detalhes. Mas olha como de frente o Diogo tá super impressionante. Olha essa linha, cara. Olha o abdômen dele como ele melhorou demais, ó. Muito marcado ali. Os seis gomos, né? Dessa vez ali, mostrando realmente seis gomos. O peito dele parece que não tá tão cheio na parte superior aqui em cima quanto o do Erin Banks. Ó, face curve de novo. Pose de costas. Os hábitos realmente estão em dúvidas, galera. Já tivemos aí três rodadas de pose. Entre... Agora nós temos mais duas ou três nessa disputa direta entre o Diogo e o Erin Banks, cara. E as expectativas só aumentam de que, cara, o Diogo pode fazer história e talvez ganhar esse título do Erin Banks. É uma tarefa difícil. O Erin Banks realmente é um excelente atleta. Mas o Diogo conseguiu trazer melhorias incríveis, principalmente nos seus ombros aí. Estão muito mais pronunciados agora. E vejam como ele já não fica distante do Erin Banks. Talvez o Diogo tenha vencido a pose de frente. Talvez ele tenha perdido a pose de costas. Mas, cara, é por detalhe. Vamos esperar pra ver. E aqui nós temos o Edivan Palmeira, galera. Edivan aí acaba sendo meio que a decepção. Mas nunca se sabe, né? Porque no Olympia ele foi ganhando posições e posições. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Ó, o Edivan se mantém no centro do segundo confronto. Isso é um indicativo que ele pode estar brigando ali pela sexta e sétima posição. O Yosef Jody, o de amarelo, né? Um cara aí que não vejo com linha o suficiente pra bater o Edivan. Aparentemente o Edivan vai realmente brigar ali pela sexta e a quinta posição. Talvez ele possa ser confrontado com o Kaique e com o Vitor Chaves ali nas finais que vai acontecer à noite, né? Pelo que eu tenho visto aqui, o Edivan não tá conseguindo expandir tanto a dorsal. Então talvez esse seja o problema dele. Pelo menos é a percepção que eu tenho daqui. É por isso que eu, na minha aposta, eu tinha colocado o Kaique à frente dele. Porque eu acreditava que a expansão do Kaique era um pouco melhor. E vamos ver. Mas talvez seja só a percepção através das imagens do Pesper View. Então é isso aí, rapaziada. Edivan brigando pela sexta posição.